Bem-vindos a Dangan Island! Eu até agora não postei o primeiro episódio do Nagus, então eu tô saindo com todo mundo pra me adiantar, mas... Gundam Tsanaka! Eu juro, vocês podem dizer nos comentários que talvez eu escolha a ordem do vídeo que vai sair na hora, dependendo do que vocês falarem, tá? Então não se preocupem, eu vou ver o que vocês falarem nos comentários. Vamos passar o tempo com o Gundam, agora. Isso vai ser interessante, cara. Eu amo dublar o Gundam. Agora é hora de eu fazer o meu próximo passo. Até eu posso ficar entediado até a morte. Vai indo. Então... Você vai me entreter, demônio. Ah! Eu não achava que eu era o demônio, mas... Parando pra pensar o Heisman... Nós passamos algum tempo fazendo perguntas sobre animais um ao outro. Eu me identifico com o Gundam pelo fato de que ele também gosta de animais, só que... A paixão dele é um pouco mais... Intensa, digamos assim. Ahn... Que presente eu posso dar pra ele que... Não seja uma pele de animal... Morto nem nada... Será que talvez... Eu lembro de ter dado isso aqui pra ele uma vez. Boas instintos. Entendo. Você tem um objeto muito interessante com você. Este objeto está além do seu poder. Você pode confiar em só os meus cuidados de graça. Ah! Ok! Claro! Você fiend. Espere. É melhor se você não se aproximar mais do que isso. Ué? Uma barreira automática gerada independente da minha vontade. Não é como se eu estivesse chegando perto, o mesmo plano de onde chegar. Não é como se realmente tivesse uma barreira automática que aparecesse aleatoriamente aí. O que me lembra? Tem algo que eu não perguntei ainda. Não importa se o seu nome temporário seja Hajime Rinata. Diga-me seu nome verdadeiro, demônio. Ah, é verdade. Eu me lembro disso. O que diabos você quer dizer com nome verdadeiro? Então você não é tolo o suficiente para me dizer isso tão facilmente. Vai. Então me diga o seu nome oculto. Eu tenho... Protagonista, talvez. What? Então qual é a sua habilidade especial? Não tem como ter uma. Eu nem me lembro do meu super talento, cara. Qual foi? Então você realmente é apenas um mero humano. Eu suponho que não possa fazer nada, então. Deixe-me falar como você sobre algo que até um mero humano possa entender. O que aconteceu, menino? Me pergunte qualquer coisa. Ah... Então, eu que tenho que perguntar, não é? Embora seja livre para perguntar, não se esqueça de compreender. Depois de conhecer o meu verdadeiro terror, será uma boa ideia ver o quanto tempo a sua sanidade durará. Ah, ele quer conversar ou não? O que que é isso? Ele quer falar sobre aquele anime do rarará? Conversar com ele está começando a ficar chato, mas... Ele está agindo tão legalmente esperando a minha pergunta. Eu tenho que perguntar alguma coisa. Ah, o que que você faz no seu tempo livre normalmente, Guiana? Então você está interessado no meu estilo de vida? Tudo bem, então. Eu devo revelar uma parte disso a você. Treinamento, caça humana, componente de magia, de artesanato, etc. Apesar da minha aparência, eu sou um intrometido. Hã? No entanto, gerenciar o meu site ocupa a maior parte do meu tempo. Pera, você tem um site? Obviamente, os feitiços de todo o mundo estão esperando para ver os resultados da minha pesquisa. Claro, meu site foi magicamente feitiçado então, somente os escolhidos podem visualizá-lo. É por isso que só eu e minha mãe acessamos ele. Um mero humano como você só será capaz de acessar um site fictício chamado Emocionante Jornal de Criadores. Ok, isso por um lado é super engraçado e por outro é mais conveniente ainda porque existe um site com um nome parecido com esse que é para criadores de conteúdo no YouTube brasileiro. Mesmo assim, é melhor você dar uma olhada no emocionante Jornal de Criadores do que no Super Colegial Criador, eu acho. Então, eu vou me certificar de te mostrar. Bem, isso se conseguirmos sair daqui. Não precisava me lembrar disso, Gana. Então, ainda há alguma outra pergunta? Qual é a sua comida favorita? Você certamente atingiu bem o ponto. Eu gosto do melão laranja que tem na cara do diabo. Ou aquele que minha mãe compra na feira também, ele é uma delícia. Você está falando de uma abóbora? Não há nenhum outro alimento tão rico em nutrientes e versátil para uma variedade de métodos de cozimento. Co... De cozimento. Eu falei certo, você criou errado. Mais importante, suas mentes são as mais eficazes. Fontes de comida para os meus quatro devas sombrios da destruição. No entanto, você deve lavá-las com cuidado, secá-las da luz solar e retirar a pele fina e as fritar levemente. Entendo... Parece bem difícil. Existe alguma coisa neste mundo que não seja difícil? Prazer e dor são irrelevantes. Deixe que você tenha um propósito e tome medidas para o bem. Tá legal... Eu acho que tá certo. O Ganon é difícil de entender às vezes, mas eu entendo a intenção por trás dessas suas palavras. De alguma forma, mesmo que seja só um pouco, eu sinto como se eu estivesse começando a reconhecer melhor ele. É... Ele é um cara legal. Vocês vão gostar dele se vocês assistirem a minha série. Isso é... Se você ainda não assistiu... Depois de cobrir o Ganon com perguntas até não estar satisfeito, ele finalmente me deixou. Graças a Deus! Oi, Sami. Que tolice! Você se arrependerá de ter me despertado. O Ganon parece que tá se sentindo muito bem hoje. Então ele quer varrer hoje, não é? Entendo, Ganon, entendo. Você vai gostar do que eu vou fazer aqui com você agora. Cadê Ganon? Você já tá varrendo. Tá legal, então... Eu vou te deixar dormir. Não, eu vou deixar você varrendo na velocidade do infinito, cara. Manda ver, Ganon! É com você! Qual o botão? Eu agora tô jogando no controle. Eu não sei qual o botão. Assim. Ok. Vamos lá, Ganon! Manda ver! Bom trabalho, cara. Ok. Respira fundo. Fôlego e... Vamos fazer uma história. Agora. É hora de eu fazer o meu próximo passo. Até eu posso ficar entediado até a morte. Então você vem me entretenir, demônio. Ele disse isso na primeira vez. Eu não lembro agora. Bom. A gente continuou falando sobre animais. Parece que é o papo favorito dele. E... Que presente que eu posso dar para ele agora? Hum... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu sei que ele gostou daquele trocinho. Ah... Esse daqui. Que é... Não aparece o número para a gente. Porque só diz que é um item novo. Então... Ahn... Não diz. Não diz o número de jeito nenhum. Então nesse caso... Esse daqui eu sei que é o 23. Então temos que ir até o 38. Porque é o próximo item da lista que ele gosta. Então... Aliás, o 18 ele também gosta. Então... 23, 22, 21, 20, 19, 18. Semente de girassol. Ele pode dar isso para... Sei lá. Algum animal dele. Então ele deve gostar. Hinata. Seu demônio. És muito amável. Enquanto estes tesouros estiverem em minhas mãos. Nunca esquecerei deste dia. Espera. Se você gosta da sua vida. É melhor se você não chegar mais perto. Meus animais mágicos têm sede de morte. Tá dizendo que... Seus hamsters têm sede de morte. Eu achei que eles gostassem de algo. Eu pensei que eles eram animais dóceis. Que pitiful. Você não sabe de nada, Rajmi Hinata. Você conhecerá o verdadeiro terror se os subestimarem por caberem na palma de sua mão. Eles são feras demoníacas, cruéis que não hesitam em devorar para seus pais, irmãos e até mesmo seus descendentes. Sua territorialidade é assustadora. Eles nunca vão parar de atacar até que seu oponente esteja morto. A luta de hoje começou quando Sandy ficou ganancioso e invadiu o território de Chan Pi. Chan Pi foi jogado para longe e sua pata entrou no território de Maga Z. Cito muito Maga Z. Então... Magazine Luiza ficou com raiva e soltou sua fúria em Chan Pi. Eu fui capaz de apaziguar a sua raiva sacrificando minha mão esquerda. Mas pode não ser tão fácil da próxima vez. Entendo... É... Isso é preocupante, eu acho. Poderia ser essa razão pela qual a mão do Gando está sempre faixada. Olha, disse que foi hoje esse caso, não foi? Talvez você seja líder raro, mas de qualquer forma... Você sabe qual espécie entre os meus quatro devas sombrinhos na escuridão tem o maior corpo? Quer dizer que ele é da espécie... Ahn... Ah, fuck... Eu não me lembro... Ah... Droga... Ahn... Aleatório... Robo... Robovisque... Você está falando... Não, não é. O atributo que eles possuem é um pouco incompatível comigo. Eles possuem um tamanho tão pequeno e veloz que você se perde de vista se não estiver... Acostumado... Oh, fuck... Tá... Então... É o... Jangarian... Fuck! Também não é! Se esse tipo de besta demoníaca se tornasse tão enorme a ponto de superar os outros... Então seu dono mereceria morrer milhares de vezes. Você! Só porque eles são adoráveis não significa que pode deixá-los engordar! Pense na pressão em seus corações! Desculpa, Gana, eu não sou... Então o hamster sírio... Acertei! Isso foi perto... Você acertou de primeira! Essas feras demoníacas têm o maior tamanho entre todas as espécies de hamsters. No entanto, eles também são os mais dóceis e são conhecidos por seres mais inteligentes também. Outras tribos só não sentem medo. Assim, eles dão tudo de si quando mordem e rasgam o que está diante deles. Mas apenas os sírios conhecem o mito. É por isso que normalmente eles não mostram seus dentes quando eles veem você. Tá dizendo que eles entendem o que acontece quando eles mordem pessoas? É por isso que você deve prestar atenção aos seus níveis e estresse quando está criando eles. Ah, eu certamente não sabia disso. Qual eu amo esse cara? Vocês sabiam que esse cara dubla... Não me diga que esse cara dubla... Mas vocês sabiam que esse cara faz stream na Twitch, o dublador dele? Cara, eu descobri isso fazendo uma stream também e me disseram no chat e eu fiquei... Uau, que incrível! Ele faz stream jogando algo já, tipo Zero Escape. Ah... No entanto, essa não é a única característica dos sírios. Eles têm muitas outras possibilidades ilimitadas. Sua cor de pele, a qualidade de seus pelos e padrões. Você poderia até dizer que eles têm... Combinações ilimitadas. Esse corpo é incooperativo. Depois de muita pesquisa, os frutos do meu trabalho estavam prestes a nascer. Uma fera demoníaca temível com um pelo prateado cintilante. Criatura híbrida com pontos e bandas dominantes. Quê? Mas agora, tudo o que eu posso fazer é rezar pela segurança da mãe e a criança que deixei para trás. What the fuck... Eu realmente não entendo o que ele está dizendo, mas... Ele parece preocupado com os hamsters que ele deixou para trás. É... Você provavelmente estava cuidando de outros animais, não é? Essas bestas demoníacas estão bem também. Não há problemas a esse respeito. Eu tenho alunos ao redor de todo o mundo. Eu já lhes dei ordens para continuar minha pesquisa na síntese de bestas demoníacas. Eles sabem como evitar qualquer genética letal. Eles vão realizar minha vontade e não realizar experimentos atroces. Além disso, eu já fiz arranjos para deixar minhas bestas demoníacas para aqueles a quem eu confio. Ele é loucamente preparado. O Viro Gana me faz pensar quanta responsabilidade é criar animais de estimação. O Gana deve ser a pessoa que mais ama animais na face da terra. Não é a toa que ele é o super colegial criador, mas... Eu sei lá, cara. Ele tem essa cara aí de malvadão, mas ele é um fofo. Talvez você nunca tenha oportunidade nessa vida. Mas se você alguma vez procriar... Ele tem razão. Certifique-se de fornecer exercício. Comida de alta qualidade e um lugar para dormir. A parte da comida é a mais importante. Tais luxos significam tudo para criaturas que vivem apenas mil e novecent... Mil e noventa e cinco dias, perdão. Depois de nascerem. Lembre-se bem disso. Depois de dizer isso, o Gana foi embora. Uh! Eu sinto que tem um vislumbre do profundo afeto que o Gana sente em relação a todos os animais. Não apenas Amsters. É. É exatamente isso que esse Free Time Invasion me faz pensar. Que bom? Depois de ver o Gana mergulhar em tristeza, Deus te enxerga. Que bom que finalmente acabou. Eu te odeio, Sami. Eu vou tentar dar... Uma coisa que eu já... Eu acho que eu já dei isso daqui pro Nagito, na real. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, oito, nove, treze, treze, treze... É! Eu já dei isso daqui pro Nagito e ele gostou. O Gana parece gostar disso também, segundo a Wiki. Seu demônio. De novo. Eu sei... Eu sou muito amável. Se não, chegue mais perto! Eu já sei o que você está pensando! Você nem sabe... Agora, convoque seu familiar. Não tenho nada assim, Gana. Você veio me desafiar muitas vezes. Pensei que você finalmente tivesse feito um pacto com pelo menos um familiar. Assim como eu pensava. Você é apenas um mero humano. Um humano estranho. Apesar de que... Apesar do que ele está dizendo... O Gana não parece tão irritado. É! Ele parece ser Cheering. Hoje. Ele está se abrindo para mim um pouco. É muito irritável. No entanto. Você provavelmente não entende como é inútil esse lugar é para um demônio domador de bestas. Oi! Ah! Ele realmente disse como é inútil esse lugar é para um... Ah! Agora que você mencionou... Mesmo ser uma ilha deserta tropical e tal... Eu realmente não vejo nenhum animal selvagem por aqui. Fine. Se esse lugar realmente fosse uma ilha tropical normal, eu... Não teria tempo para falar com você tão livremente. Muitos animais habitam as densas florestas. Pode até ter espécies raras que só existem nesta terra. Só de pensar nisso me faz vibrar. Ah! Ele está sorrindo. Cara, deve ser uma decepção enorme para o Gana ter vindo para uma ilha aqui. Você encontraria animais raros e... Infelizmente ser só uma simulação e não ter nenhum animal. Eu estou jogando spoiler a roda aqui da série, não é? Gente... Vocês já deveriam saber. Não vejo esses vídeos se vocês pretendem assistir Na Grampa 2 pela primeira vez em algum outro lugar, tá? Assim... Spoiler gratuito aqui! Eu me lembro de ter visto uma vaca no rancho. Eu não estou interessado em um animal domesticado. Eu tive a sens... Eu tive a sensação de que você diria isso. Afinal... Eu não posso olhar sem sentir pena. Só um pouco inesperado. Essas criaturas nascem pelo bem dos humanos. Mesmo se eu tivesse o olho que tudo vê, eu não poderia mudar este destino. Assim... Tento não me envolver com o gado. Isso traria uma calamidade em minha mente. O gado não entende os sentimentos dos animais, então... Isso deve ser um assunto complicado para ele. Hum... Eu pareço estar ficando estranhamente sentimental desde que eu não encontrei nenhuma nova fera demoníaca. Redomei várias criaturas, como os cerebeiros, a phoenix e até mesmo a serpente do mundo. Provavelmente significa cachorros, pássaros e lagartos. É... Cerebeiros, não cerebeiros. O que eu falei? Quando você diz domado... O que exatamente isso implica? Eu acho que está bem dizer a um mero humano isso. Eu não acredito que você vai entrar no meu caminho, afinal de contas. Basicamente, você deve dizer... Boa menina. Boa menina! Você deve falar repetidamente com eles. E certifique-se de que eles entendem que não há má vontade em nosso objetivo. Para fazer isso, você precisa parecer inocente. Isso, também, deve ser a vontade de ser tocados e alguns que não. É melhor se você mantiver esses princípios básicos. E depois, contanto que vocês passem muito tempo juntos, eventualmente começará a ouvir as palavras do seu parceiro. Eu tenho certeza que isso acontece apenas com os super colegiais criadores. É... É, provavelmente. Mas o gano parece diferente do habitual quando fala sobre animais. De alguma forma... Seu rosto parece mais gentil. Ele deve... Realmente amá-los. Agora... Eu me pergunto se existem bestas demoníacas malignas em algum lugar nesta ilha. Monokumi e Monomi são... Bem... São, de certa forma, animais... Eu acho... Eles não são do bem! Qualquer coisa que possa falar acabará traindo você. E o que mais é importante é que... Eles não são bonitinhos. É... Eu só tenho que concordar, mas... Eu não planejo traí-lo... De forma alguma, cara. Tais exageros vindos de um simples humano como você. Embora tenha sido uma boa frase. Agora eu deixo a Arya com um sorriso diferente do que o habitual. Espero que possamos nos estender. Mesmo que seria só um pouquinho de cada vez. E aí? Depois de ver o Gano ir embora... Eu saí de lá. Vai embora daqui, o Somi! Você não é bonitinha! Eu sinto como se eu não fosse sofrer a bolinha hoje. Não, você sofreu já no último episódio, me quer? Você também, o Somi, sai daqui! Oxe, eu acho que vou matar o Gano. Droga, eu não quero... Gano, por favor, aguenta firme. Eu não vi o estado de saúde dele. Talvez ele acabe... Morrendo de exaustão. Eu espero que não, mas... Temos um dia inteiro pra ver isso. Gano, aqui está você. O que eu desejo fazer com o Gano hoje? Quero fazer carinho, porque... Coitado, ele ama muito animais. Ele merece também ser... Acariciado por animais. Mas eu não sou um animal, então... Eu vou chamar aquela vaca lá do celeiro. Agora é o... Tá, eu já li. Ahn... Ele gosta do número 38, que foi o que até agora eu não consegui encontrar, então... Ui, semente de tiração é o 18, não era? Então... Eu sei que tem esse daqui também, que é o 23, então se ele gosta do 38... Matemática, vamos lá! 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 38... Ok, fica com isso, Gano. É, eu sou um demônio, eu sei. Eu tô feliz! Espere... Se você chegar mais perto... Eu sei, eu sei. Eu vou chegar perto de você e vou ativar um shield. Não se preocupe, eu não vou chegar. Você... Por acaso possui o poder de ler mentes? Parece que você finalmente percebeu. O sangue que flui dentro de mim carrega uma terrível maldição. É, claro. Desde jovem, esse meu corpo foi exposto a tantos venenos que se tornou venenoso. Se um mero humano como você tocá-lo, você vai entrar em decomposição rapidamente. Por isso, eu tenho tentado me certificar de que você não fique muito perto de mim. Significa que você está preocupado comigo. Ha! Não se precipite. Mesmo se você ser apenas um mero humano tolo, eu não sou tão cruel a ponto de ansiar por uma morte sem sentido. Posso supor que ele está corando... Gundam? Mas se ele diz que seu sangue é venenoso, então qual seria a vantagem disso? Silence. Não é apenas umas vantagens ou desvantagens que se trata aqui. Tornei-me isso porque eu tive que fazer isso. Tinha que ser assim mesmo que eu não quisesse. Eu tenho dado veneno para o meu corpo desde que eu era pequeno. Só um pouco plausível. Será que você gosta de veneno? Ou sua mãe é uma cozinheira horrível? Ou você está preparando para envenenar alguém? Eu diria que sua mãe é uma cozinheira horrível. É, eu acertei! Ele pareceu manjar de... Comidas, então... Eu achei que seria uma boa resposta. É mais uma prova do seu poder de ler mentes! Caraca, eu só estava chutando, mas parece que foi exatamente... Caraca! Pera, o Hajime realmente está lendo minha mente agora! Ele quebrou o quarto da parede! Você não entenderia quanta dor eu tive que suportar! Além disso, aquela mulher choraria se eu não terminasse meu pra... Que escolha eu tive se não sofrer em silêncio? Você não se sente melhor agora que falou sobre isso pra mim, hein? Quer dizer, você é realmente um cara muito gentil, Gunnar. Isso foi perto... Enfim... Agora que você entende, você não deveria chegar mais perto de mim. Eu sei que você, se me tocar, significaria a morte para você. Mas isso é... Bem solitário, cara. Hey Gunnar! Posso te perguntar uma coisa? Se você tiver a coragem de me perguntar, é claro! Eu nem sei... Eu nem disse nada ainda! Quando você estava na escola, na real, você já deu as mãos a alguém? Ou qualquer outra criança? Agora é óbvio, mas... Na época, eu estava simulando a minha doença. Aproximando-me do professor que me ensinou, eu consegui evitar perguntas e sobreviver sem problemas. Oh! Bom trabalho, cara! Você nunca teve que participar de uma dança folclórica? Impossible! Você não entende! Essa é uma cerimônia de convocação de divindades do mal! Felizmente, a enfermeira da escola estava na mesma tribo que eu. Então eu fui capaz de sair sem me envolver. Isso explica muita coisa, Ganda. Entendo. Pode ter sido ruim na minha parte perguntar algo desnecessário assim? Eu não sei mais o que dizer a ele. Então... Que tipo de pessoas que convém se chegaram perto de você? Hum... Qualquer pessoa cujo poder seja igual ao meu ou... Não! Não há como esse ser existir. Você deve apenas esquecer essa possibilidade. Por sua causa. Ah! Ah não! Eu acho que ele quer dizer pelo seu próprio bem. Com essas palavras, Ganda se afastou. Ele parecia muito solitário. O que ele iria dizer? Hum... Se ele tivesse me dito, talvez eu pudesse ter feito algo. Se eu soubesse. Talvez eu não tivesse perguntado bobagens. Ele continua sendo mais... Cógnita para nós. E depois de ver o Ganda ir embora, eu voltei para o meu quarto. Ih... O Sami... Não olha para mim desse jeito. Meu Deus! Não! O cara estava indo até bem enquanto todo mundo estava exausto. Tá legal, pessoal. Ah... Não, não, não. Pera. Ah... Caramba, como é que eu... Tá. Podem dormir. Podem relaxar. Estão cegando. Descansa todo mundo. Vamos deixar as meninas agora varrendo porque... Elas estão cheias de energia. Principalmente a Chiaki. Então, é. Vamos botar todo mundo para descansar aí. Elas não vão ter muito trabalho, digo. Só falta mais um ou dois níveis. A Chiaki está muito empolgada, cara. A Kani não parece muito. É... Sinto muito a Kani. Pera. O que a Mikannn está fazendo? E aí, meu camarada, como é que vão seus animais? Eu digo, essas quatro delas são bris da destruição hoje. Vamos ver o que ele tem para falar para nós. Esse é o último nível. Ele não me lembra agora. Caramba. Ah... Tá legal, tá legal. Muito bem. Ah, que droga. Eu não sei se esse é o último nível. Eu acho que é. Ah... Tá legal. Vamos dar um presente para ele. Eu acho. Tá legal. Atenção. Eu acho que eu devia dar alguma coisa que ele goste muito. Tipo... Eu não sei se isso muda os eventos da fala dele. Eu devia saber isso já, né? Eu já joguei esse jogo, tipo, 15 vezes. Mas eu não sei. Então, eu não vou mais dar a água de coco para eles. Então, em troca disso, eu vou dar uma coisa que eu acho que dê muita coisa. Ahn... Eu não sei o que mais eu posso dar para ele. Eu já dei tudo que dá. Dara, eu vou dar a água de coco para ele. Eu acho que eu já dei todas as coisas que dão, realmente, nível máximo de interação. Então... Guiana... Eu espero que você goste dessa água de coco, cara. Fine. Todo mundo gosta. Então... Bem... Eu vou dizer que você está aprovado, mas... Deve melhor... Melhorar. É... Eu não gostei muito do seu presente, Hashmi. Foi mal, cara. Be happy! Tá bom, você... Muda de humor bem rápido. Ou não... É... Você realmente muda de humor bem rápido. WTF, galera? Ele não parece ser o seu eu habitual. Por que você continua me seguindo? Na verdade... Não há como eu associar com alguém como você. Mesmo assim, você continua me perseguindo. Isso significa que minhas defesas mentais absolutas estão se desgastando. Eu não sei o que você acha que é, mas... Somos amigos, então... Acho que estamos trabalhando juntos para escapar daqui. O que foi? Ele se apoderou de repente. Ah! Calma-se aí! Meu braço malvado! O que? Você é... Um usuário do Kotozama? Você deseja me manipular com palavras falsas e truques baratos, não é mesmo? Eu não estou tentando te manipular, cara. Eu juro. Na verdade, você é o único que disse que eu sou apenas um mero humano sem habilidades especiais. É! Você... Jamais entenderia. Eu estou em isolamento por uma única razão. Nunca haverá um dia em que você entenda por que eu me tornei quem eu sou. Eu sou a descendência de um anjo e um demônio. Um amaldiçoado sendo evitado e rejeitado por tudo neste mundo. Quando eu perder a única coisa que eu amo. O meu destino é viver meus últimos dias sendo devorado vivo pelas bestas demoníacas. Meu nome é Ganyan Tanaka. Eu sou o real inimigo natural da humanidade. O mal encarnado. Uma calamidade. Uma monstruosidade e insanidade. GANDA TANAKA! Caramba, Ganyan. Eu nem sei se eu li tudo direito, mas... Ele parece normal. Definitivamente ter algo de errado com ele, cara. Pode haver um pedaço da verdade escondido nas palavras que ele falou. É verdade. Não sei de nada sobre o que levou ele a esse ponto. Mas eu definitivamente acredito que você é meu amigo, cara. Se eu não pensasse assim, eu não seria capaz de continuar. É! Eu não ia aguentar tudo isso. É isso aí. Essa é a única razão. Contanto que você seja meu amigo, eu... Não quero tirar nada de você ou tentá-lo forçar a mudar. Esse, com certeza, é o último nível. Parece que... Eu te interpretei completamente... Eu nunca esperei que um humano como você tivesse... Contivesse a singularidade, na verdade. Me desculpe, eu... Estou um pouco erroneo nas minhas palavras. Ah, eu... Fui promovido de um mero humano. Você me perguntou no outro dia que tipo de existência seria capaz de me tocar. A resposta para isso é... A singularidade. Somos nós? Um ser que pode tornar o impossível possível. Superando várias limitações. Espera... Isso é uma referência persona... Eu sou realmente tão incrível assim... Não se precipite. Uma criatura simples como você não tem muito poder. Eu ainda não tenho enlouquecido até a metade do meu poder. No entanto... Eu posso te dar os meus poderes... Contanto que você anseie por eles. Então, eu vou deixar isso pra você. Tch! Pra você dizer isso tão facilmente... Fine. Quem se importa? Me empreste, sua mão! Recegi minha mão... Como ele me disse para fazê-lo. Depois, com alguma hesitação, o Gano lentamente apertou ela. Sua mão parecia... A mão de uma pessoa normal. Eu definitivamente não desapareci e morri. Com isso, o contrato está completo. Eu não vou permitir que você morre sem a minha permissão. Obrigado, eu acho. Bem legal a sua parte. É... Quer dizer... Eu realmente... Quero dizer isso pra ele também, mas... Ele vai definitivamente gritar comigo se eu fizer isso. Em vez disso... Eu apertei a mão do Gano com tanta força que começou a doer. Tá tudo bem aí, cara? De alguma forma, tornou-se uma batalha de resistência, mas... Eu senti uma forte ligação entre o Gano e eu. O que me lembra? Faz muito tempo desde que eu me senti tão feliz sendo reconhecido por alguém. Ah... Pera, aquilo é uma vaca no bolso dele? Ou é um cavalo? Ah... E com isso, nós completamos. Eu não vou mentir pra vocês. Tô com... Tô com muito medo de avançar nesse diálogo e ver a cueca do Gano. Deve ser muito esquisito. Eu imagino alguma coisa cheia de animais estampados ou caveiras. Ou... O pentagramas. Mas deve ser difícil fazer esse ícone com... Apenas pixel art. Então... Façam suas apostas, pessoal. Eu acabei de desbloquear a habilidade. Ataques da infinita chamas. E... WTF? É TRANSPARENTE? WAH! Ah... Pera... Cê tá dizendo que a roupa debaixo do Gano... Ela trans... Pah... Isso é bem peculiar. É... É... É...